Nas crianças, as infecções virais são muito recorrentes. As crianças saudáveis costumam ter em torno de 5 a 7 infecções no ano. As crianças geralmente não lavam tão bem as mãos quanto os adultos, se mantêm muito próximas umas das outras, não fazem mais higiene nasal adequada. Para contrair a virose, você precisa ter contato com alguém que está portando aquele vírus, um agente causador, que na maioria das vezes é o próprio ser humano. Sempre se deve procurar atendimento quando os sintomas virais duram mais tempo. Por exemplo, a febre é normal que tenha uma duração de 48 horas. Quando a febre dura mais tempo que esse período, é importante ficar alerta. Quando a gente tem muitas perdas, nos casos gastrointestinais, muitos vômitos, muita diarreia, a gente tem que ficar atento à desidratação e também à inapetência. Quando a criança, no caso, não está conseguindo encherir nenhum alimento ou beber nenhum líquido. Eu sou Patrícia Corrêa de Almeida, médica pediatra e faço parte da Rede Saúde.